Estamos aqui no município de Primavera do Leste, no Hospital das Clínicas, conversando com o Dr. Leandro, cardiologista, para em breve estar atendendo a população de Paranatinha. A reunião foi bastante produtiva e acreditamos que essa parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde com o médico cardiologista trará mais qualidade ao nosso atendimento. Legenda Adriana Zanotto